Olá, muito bom dia! Um excelente dia para você e para toda a sua família, com a graça de Deus. Bom, e nesse vídeo, hoje, sexta-feira, 10 do 7, nós iremos falar auxílio emergencial, novas mudanças no pagamento da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcela do auxílio emergencial a partir de 20 do 7. É isso mesmo, a partir de 20 de julho, temos novas mudanças no pagamento do auxílio emergencial. Fica comigo nesse vídeo que eu quero te passar tudo, tudo mesmo, porque aqui nós procuramos trazer a matéria, a notícia atualizada para que você fique por dentro sobre tudo do auxílio emergencial. Aqui é um canal de utilidade pública, aqui no canal do professor Roberto Conceição. E eu quero agradecer, nós estamos a quase 350 mil inscritos, pela confiança, gratidão, vocês sabem que eu amo isso, né? Gratidão por você fazer parte deste projeto, deste canal. E também, pessoal, você que é novo por aqui, aqui é um canal de utilidade pública, nós procuramos ajudar as pessoas nesse momento em relação ao auxílio emergencial com informações. Você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão vídeos como esse todos os dias. Dê aquele super joinha, com muito amor nas minhas palavras, dê aquele super like. E também, pessoal, faça os seus comentários. Eu preciso saber se você tem conseguido o Caixa Tem, utilizar o Caixa Tem para fazer pagamentos, para fazer compras. Como está a sua situação em relação ao Caixa Tem? Ontem eu subi uma informação muito importante sobre o Caixa Tem, foi a coletiva do presidente da parte de tecnologia, do diretor da parte de tecnologia da Caixa Econômica, que ele está trazendo bastante informações sobre o dinheiro que sumiu, o possível dinheiro que sumiu, problemas aí no aplicativo. Você, aqui, vou deixar até na descrição, tá? Mas no meu canal já tem esse vídeo sobre esse tema que é muito importante, tá? Vamos para as mudanças que podem acontecer no mês de julho. Que pode não, que vão acontecer, na verdade, a partir do dia 20 de julho. Eu vou trazer aqui, eu separei por tópicos. São muitas coisas importantes para você e eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Primeiro, além dessa coletiva da Caixa falando sobre o aplicativo Caixa Tem, que é muito importante você assistir. Ontem também, eu já te dei a notícia e eu quero reforçar para quem não assistiu o vídeo de ontem. O TCU nega o pedido do subprocurador Lucas Furtado em relação à suspensão da quarta e quinta parcela. Então, o Lucas Furtado pediu a suspensão da quarta e quinta parcela sobre a alegação que o governo não apresentou material técnico, não apresentou fonte de recursos e isso iria causar um desequilíbrio fiscal no país e ele fez essa solicitação junto ao TCU. Bom, ontem o presidente do Tribunal de Contas da União, ele negou esse pedido do subprocurador Lucas Furtado, portanto, está confirmada a quarta e a quinta parcela, porque segundo o presidente Tantas do Tribunal de Contas da União, este é o momento de emergência, emergencial, como o próprio nome diz, não é o momento para se discutir essa questão do desequilíbrio fiscal ou não. O importante é ajudar as pessoas mais vulneráveis. Então, essa informação muito importante já está também aqui no canal. Uma outra questão, vamos lá, pagamento sobre a quarta e quinta parcela. Quarta e quinta parcela, a ideia é que o governo faça um fracionamento, um parcelamento da própria parcela. Quando eu falo da quarta parcela, o governo quer pegar essa quarta parcela e dividir essa quarta parcela em duas parcelas, tá? Se ele vai dividir em duas parcelas, Roberto, isso aí a gente já sabe, né? Qual é a novidade? A novidade é que pode ser que o governo pague primeira parcela da quarta parcela ainda desse mês de julho, R$500 e R$100 no início de agosto, tá? Por que no final de julho? Porque inicia o pagamento da quarta parcela para o pessoal do Bolsa Família, já está definido isso, quarta parcela, Bolsa Família já tem calendário e começa no dia 20. Então, eu acredito que eles vão esperar um pouquinho, ok? Fluir um pouco o pessoal do Bolsa Família e começa o pagamento da quarta parcela ainda este mês, sendo fracionado, ok? Bom, se o Bolsa Família já tem o pagamento da quarta parcela definido e quem não é Bolsa Família, quando será o pagamento? Gente, eu tenho uma novidade também. O presidente da Caixa trouxe a informação que o calendário será mais enxuto. Como assim mais enxuto? Possivelmente, nós não teremos o calendário de saque, porque hoje, nesse formato que nós temos antes do dia 20, o formato é calendário de conta digital e calendário de saque. A partir do dia 20, a ideia é que o calendário saia sem o calendário de saque. Ou seja, você vai receber já no dia 20 com a possibilidade, inclusive, de fazer o saque. Eu, particularmente, eu temo por essa decisão. Eu fico receoso. Por quê? Porque o Bolsa Família, o pessoal costuma ir até o banco para sacar. E se o governo liberar logo de pronto para sacar também, eu acredito que vai ter muitas aglomerações na Caixa Econômica. Até porque o aplicativo não está funcionando redondo ainda. Mas seria uma boa. Mas eu espero que a Caixa tenha uma estrutura para receber esses milhões de pessoas nas agências para poder fazer o saque. Porque o pessoal vão muito na agência para sacar. Até porque o aplicativo não está dando respaldo. Então, essa é uma mudança que tende a acontecer desse calendário sair sem o calendário de saque. Saiu o calendário, já vai ter a transferência na conta digital. Você vai poder fazer pagamento de conta. E você vai poder também fazer a transferência. Talvez aí seja a grande sacada. Você fazer a transferência para uma outra conta sem precisar ir na agência. Mas a ideia é que já libere de imediato essa situação aí. Bom, falando em calendário, uma outra informação também bem importante é que ontem o vice-presidente de varejo, Ângelo, ele trouxe uma informação que eu já vinha falando para vocês aqui no canal. Era a situação que você precisa saber qual lote você faz parte. Eu já venho falando sobre isso já há algum tempo aqui no canal. Que a dinâmica da Caixa Econômica Federal mudou em relação aos pagamentos. Por quê? Porque agora, como teve vários lotes, a ideia era a Caixa se organizar e fazer os calendários por lote. E isso efetivamente aconteceu como nós já tínhamos previsto aqui no canal. Então, preste atenção agora. Como vai ficar a sua situação? Quem é lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4? É fundamental você conhecer isso. É fundamental você saber isso, ok? Mas como que eu vou fazer para identificar qual lote eu faço parte, Roberto? Muito fácil. Quem faz parte do lote 1 foram os 31 milhões que foram aprovados em abril. Se você foi aprovado em abril, você faz parte do lote 1 e você está recebendo agora a terceira parcela e está se preparando para receber a quarta parcela. Então você é lote 1, você que foi aprovado em abril, ok? Quem é lote 2? Lote 2 são as pessoas que foram aprovadas em maio. 8,7 milhões de pessoas foram aprovadas em maio e estão recebendo agora a segunda parcela, ok? Então você é lote 2. Quem é lote 3? Lote 3 são aquelas pessoas que fazem parte dos 5,2 milhões e receberam a primeira parcela entre o dia 16 e o dia 17 de junho e foi aprovado no início de junho. Se você foi aprovado no início de junho, ok? E recebeu a primeira parcela entre o dia 16 e o dia 17, você faz parte do lote 3. E quem faz parte do lote 4, Roberto? Lote 4 são as pessoas que foram aprovadas no final de junho. Cerca de 1 milhão de pessoas que foram aprovadas no mês de junho, final de junho. Você faz parte do lote 4 e você recebeu a primeira parcela agora, ok? Quem recebeu a primeira parcela também recente foi o pessoal de junho, que receberam a primeira parcela e estão aguardando o pagamento da segunda parcela. Então, gente, é fundamental você saber qual lote você faz parte. Por quê? Agora eu vou trazer mais uma novidade para você que vai acontecer a partir do dia 20. Esse calendário que vai sair no final do mês. Ah, antes disso, nós vamos ter aí o quarto lote, tá? Mais uma novidade aí. O quinto lote, quer dizer. Quinto lote. Quem vai fazer parte do quinto lote? Segundo o presidente da data prévia, neste fim de semana. Neste fim de semana, hoje é sexta-feira. Talvez hoje ou amanhã, deva sair quase 2 milhões de análises. É uma grande resposta para aqueles que pediram auxílio emergencial. Tem quase 2 milhões de pessoas em análise. Devem sair neste fim de semana. Possivelmente hoje ou amanhã. E aí nós vamos ter o quinto lote. O quinto lote. E aí eu acredito que a Caixa vai encerrar essa questão de lote. Podemos ter um lote remanescente, um sexto lote, de todo mundo que estava em avaliação, em processamento, em contestação. De repente vai sair o sexto lote. Ou vão liberar todo mundo e já fazer esse quinto lote. Então, possivelmente, pode ser que aconteça isso também. Todo mundo saia de análise, avaliação, processamento. Agora, junto com essas pessoas, esses 2 milhões que fizeram o primeiro pedido. Ou que estavam em reanálise. Pode ser que saia agora. Se não sair, teremos o sexto lote. Vamos aguardar para ver como que a Caixa vai proceder diante dessa situação. E a resposta daqueles que estão em avaliação, em processamento. Essa é uma informação muito importante. Por que, gente? Agora, a partir do dia 20, vai sair o calendário. E com esse novo formato, eu entendo que nós teremos um calendário. Olha aí, eu vou falar isso em primeira mão também aqui. Eu entendo que nós teremos um calendário unificado. O que seria o calendário unificado, Roberto? É um único calendário, aonde eles vão tratar do lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 e lote 5. Eu acredito nisso. Que será um único calendário. Calendário unificado. Guarde isso, hein? Calendário unificado. E aí, nesse calendário, você vai identificar qual lote você está. Por isso é importante você saber qual lote você pertence. Sabendo qual lote você está, você vai saber como vai proceder o pagamento. Conta digital. E se vir essa situação de realmente não ter o calendário de saque, todo mundo vai poder sacar. Ou, de repente, não ter o calendário de saque da quarta parcela, né? Ou quinta parcela, não sei. Vamos aguardar para ver como vai funcionar essa questão aí. Mas a tendência é essa. Vamos ver se eu falei de tudo aqui para vocês? Não posso esquecer de nada, tá? Falei do calendário, falei do TCU, tá? Falei do calendário da quarta e quinta parcela que deve ser parcelado. Falei do calendário de saque, que pode ser suspenso. Calendário unificado, ok? Calendário por lote. Já tivemos falado disso várias vezes aqui no canal, mas reforçando. E pagamento da parcela do lote 3 do mês de maio. Pessoal, tem uma outra questão aqui. Hoje, hoje, nós somos dia 10, ok? Hoje, quem pode sacar hoje, Roberto? Quem saca hoje são as pessoas do lote 3 que vão poder sacar a primeira parcela em espécie, tá? Os nascidos em maio. Faltou isso, faltou essa informação. Nascidos em maio do lote 3 da primeira parcela, saca hoje. São aquelas pessoas que receberam entre o dia 16 e dia 17 de junho. Ok, gente? Fico por aqui, o vídeo ficou um pouco longo, mas você precisava saber de todas essas informações. Beijo no seu coração, excelente dia. E obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe que esse vídeo divulgue e estamos juntos nessa empreitada. Beijo no coração. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Obrigado.